Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões em relação ao esoterismo, ocultismo, teosofia, metafísica, espiritualidade, assuntos afins e trazendo a temática, a linguagem sagrada com os símbolos pertinentes, os objetos relacionados. E hoje nós estamos estudando a respeito do simbolismo das carruagens e trazendo uma tônica bem interessante porque a própria carruagem vai sempre representar, meus caros ouvintes, a própria personalidade no próprio interior da aura que vai envolver níveis super físicos e os próprios limites da pele, deste corpo físico que são representados os lados e o piso da carruagem As rodas vão tipificar o poder de movimentar, a capacidade de responder com o movimento relativamente livre os impulsos da força da vida A estaca da carruagem, no qual aí nós temos os cavalos que estão arriados e ao longo da qual a força deles são transferidas ao próprio veículo que pode ser aí considerada talvez como o duplo etérico essa contraparte física mais etérico sendo aí o depósito e o portador da energia vital ou prana, como conhecido pelos hindus Nós podemos ter aí uma interpretação mais satisfatória e completa que está encontrada aí no Katopanishad O que seria isso? Seria um dos múquias ou um dos principais textos mais antigos dos Upanishads que muitos estudiosos hindus, estudiosos védicos o fazem Ele nos diz o seguinte Entenda o ser como o senhor da carruagem E o corpo realmente como a carruagem Veja o intelecto como o cocheiro E a mente em verdade como as rédeas Os sentidos, dizem eles, são os cavalos Os objetos dos sentidos Os caminhos que ele percorre O eu associado com o corpo Os sentidos e a mente É o desfrutador Declaram os homens sábios Aquele que não tem entendimento Cuja mente é sempre desenfreada Seus sentidos estão fora de controle Sendo como cavalos ruins para o cocheiro Aquele, entretanto, que tem entendimento Cuja mente está sempre contida Seus sentidos estão sempre sob controle Sendo como bons cavalos para o cocheiro Aquele, entretanto, que não tem entendimento Que não tem controle sobre sua mente E está sempre impuro Não alcança aquele objetivo Mas retorna à vida mundana Aquele, entretanto, que tem entendimento Que tem controle sobre sua mente E está sempre puro Alcança aquele objetivo Pela qual ele não nasce outra vez Aquele que entende o condutor da carruagem E controla as rédeas de sua própria mente Alcança o fim da viagem Aquela suprema estada no tudo penetrante Meus caros ouvintes Trago-vos para a profunda reflexão Dentro de nós mesmos Dessa própria autotransformação Na percepção desses diversos veículos Da própria personalidade Deste ser que habita dentro de nós Que nos conduz a uma verdadeira felicidade Em que o mundo jamais pode nos dar Um forte abraço a todos Caros ouvintes E até o próximo programa Legenda por Sônia Ruberti Amém.